Quem não tem luz própria tem minha própria escuridão Esse universo é uma mente, eu tenho um mundo em minhas mãos Eu não tô atual, tô pela corota, minha vida boa e não me atrapalha Esse cara tá na manga, se esse zangue Vem geral, vem, 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 vem Aê tio Aê Aê Agora na batalha, parceiro, nós já sobe o nível Hoje eu te dar tanta surra, mano, essa vai ser inesquecível Sabe por que o bagulho aqui é consequente Eu começo porque no ataque eu sou mais eficiente E você não aguenta, não faz ver sua prosa Eu te quebro até se no direito de resposta Sabe por que cê é um bosta Eu te quebro no ataque, venho depois finalizo na resposta Aê mano, o bagulho aqui é na moral Eu te quebro tanto no beat, dorme quebrado no hospital Aê meu mano, o bagulho aqui, não se esqueça Tipo guilhotino e hoje arranca sua cabeça Boa noite aí família Entende aqui, eu mando proceder Essa batalha não vai ser inesquecível Amanhã eu nem vou lembrar de você Porque aqui eu vou te zoar Cê tá ligado parceiro que aqui eu vou te deixar vá Quer cortar minha cabeça, cê é um excremento Cobra, rouba meu cérebro e pega aqui conhecimento Se você não tem, aqui eu mando bem Cê tá ligado que aqui eu vou mais além Aqui cê é bom no ataque, na improvisada Chega em casa, pensa em mim e manda as decoradas Por isso a diferença é que não proceder Eu mando rimar na hora e eu nem conheço você Cê é que achou, isso sim Vamos pra votação Barulho pras rimas do Chad Barulho pras rimas do 15 1 a 0 15, né? Deu 15? 1 a 0 15 15 recomeça, certo? Paulo Grato Chama os moleque na parada Só que eu chamo na sessão Só não chama esse mano Chad Que ele é vacilão Então não coloca a banca parceiro Cê tá ligado que aqui você vai apanhar Contra o 15, cê não vai conseguir enfrentar Entende aqui parceiro Que eu mando e já acelero Pra ganhar de mim Se é o Chad, toma chá de gogumelo Entende? Aqui nessa sessão Eu vou pesar em você Porque na minha frente só teu vacilão Porque aqui parceiro Sua conduta nascemelha E como você é chá de hoje Eu te dou um chá de orelha pra você Não esquecer nessa parada Acabou pra você parceiro Com duas rimas na improvisada Eu já te acabei Pô Foi Você é cachorro, velho Fazer o que você é cachorro? Aí 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 Aí, tio Aí, mano Cê não fortalece aqui nessa sessão No outro dia não lembra de mim Você vai tá lá no caixão Aí O bagulho é na sessão Lembrando de você, mano É o orelha lá do malhação Aí, mano Se me vai na taca Aí Você que vem aqui Não sustenta esse vac Aí, meu mano É improvisada Você vem aqui parceiro Tenta até uma flipada Aí, meu mano Vai no freestyle E cê não encara Tentou encaixar no beat Mas meu soco Que encaixa na sua cara Aí, mano Se você não sustenta a resposta Eu pego no beat E provo que cê é um bosta Terceiro 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 Então vai Então vai Então vai Tá no gato Serta o taruí Peraí, vai Deu moleque de esparta Aqui Já de começa Não 15 e começa o terceiro round Pode voltar Eu quero ver Eu quero ver Saque Ó o passinho do Tupi Dog Vai suplir Não é orelha Não tem malhação Nem globo Não acusa Você não assistiu TV Globinho E sua conduta é de Xuxa Cê entendeu nessa parada Nós é das antigas E você não aguenta a levada É de Xuxa Parceiro na semeia Mas mesmo assim Parceiro na rima Na incendeia Aí, meu mano Sabe que aqui Não é ditadura Não assiste Globo Mas na sua rima Nunca tem cultura É Não Tem cultura na sessão E eu manda que parceiro Te jogo nessa função Porque aqui Você não tem o dom Você não assiste cultura Você se perde na Nickelodeon Aí Cê dançou até na base Aí meu mano Na frase Tem uma crase Você não consegue Aqui é estilo kamikaze Eu vou te quebrando Um parceiro E dessa Você não passa de fase Só que aqui Você tá ligado mesmo Que aqui Eu chego logo Pra explicar Não tem clave Aqui parceiro Eu mando Não tem rave Só que aqui Você bate de frente Com uma clave Vai no freestyle Eu causo seu fim O mano Vem com a calça Da Adidas Patrocina um MC ruim Você não consegue Fazer uma rima Eu pego no beat A sua banda Que ecoa Só que cala a boca Que você não manja Do freestyle Eu tô de Adidas Você tá com Nike Então explica Na parada Vacilão Você tá ramelando E você não honra A sua função Aí Mas não repara No meus panos Por isso eu pego No meu freestyle Agora eu tô insano Aí meu mano Bábula aqui Não é estudo Não repara No meus panos Que importe É que pode ser Conteúdo Ai Pogesia Vamos lá Você começou Vamos lá Vamos lá Barulho Para as rimas do 15 Barulho Para 15 Barulho Para as rimas do chat Mais uma vez Barulho Para as rimas Do chat Parulho Para as rimas Do 15 Chade Chade passou Quer que pede mão O 15 pediu mão Mão pro 15 Vai Mão pro 15 Parabéns Parabéns Parabéns